...de Zacarias, que é aí que esses fãs dos trapalhões homofóbicos começam a me xingar. Por quê? Porque a gente revela que o Zacarias, ele era bissexual, entendeu? E qual o problema disso? Nenhum. Entendeu? Ah, mas você tá sujando a imagem dos caras e tal, estragou a minha infância. Como assim, cara? Esses caras, assim, se contar que o Papai Noel é o tiozinho ali que pôs a barba e a fantasia, vão xingar, entendeu? Como se isso diminuísse o talento do cara, não tem nada a ver. Nada a ver, assim, o Zacarias é fruto de uma época que era difícil os artistas... Se assumirem. Se assumirem. Hoje, você vê que tem uma abertura e até um encorajamento para as pessoas falarem. Mas mesmo os galãs, eles não se assumem não, cara. Ah, o Giannichini falou, né, outro dia. Falou o quê? Que era bissexual, né? Então, mas quanto tempo demorou, né, para ele falar? Sim. Mas tá tendo hoje uma abertura. Você vê que tem até um jogador, acho que na Austrália, que falou, ou na Espanha. É, o Mandíbula já... Já assumiu, enfim. Normal. Agora... O Mandíbula não, nada contra, mas o Mandíbula é apenas heterossexual. Agora, esses caras, eles chegam e falam, ah, mas você tá destruindo e tal. Eu falam, mas eu não sou eu que... Eu sou só um mediador. Eu tô contando a história. Quem me falou tudo isso foram caras que trabalharam diretamente com ele. Mas ele era casado, o Zacarias? O Zacarias, ele foi casado com a Selma Lopes, que é uma dubladora, tá viva até hoje. Ah, é? A Selma Lopes faz a voz da Margie Simpson. Até hoje? Ah, é? Eu entrevistei a Selma. Pô. Lá em Copacabana. Depois ele namorou uma cantora chamada Valesca, uma cantora de Itabrega, essas dores de cotovelo. E aí ele começa a ter um relacionamento com outro cara, entendeu? Quando ele morre, que foi em 90, já é aquela época do auge da epidemia da AIDS. Lembra? Cazuza, quantos e quantos e quantos, Fred Mercury, quantos e quantos começaram a morrer, que era uma doença que não tinha controle. A gente, ninguém sabia como que fazia aquilo, né? E os tratamentos que tinha, mandava, o que tinha de mais avançado era nos Estados Unidos. Mas ninguém sabia como fazer isso. E a galera morria de repente, né? De repente. Uma semana de finhado. Era muito rápido. Muito rápido. Eu lembro. No filme, Uma Escola Atrapalhada, que os atrapalhados faziam quase uma figuração, o Zacarias aparece muito magro. E aquilo causa um choque nas pessoas. Porque quase a peruca dele fica balançando na cabeça, assim, de tão magro que ele tá. Aí começou a dar margem pra uma série de especulações. Falar, o Zacarias tá com... HIV. Tá com HIV e tal. O que foi dito foi que ele é um cara muito vaidoso, fez um regime por conta própria, pegou uma pneumonia e morreu daquilo. A Selma Lopes conta que ele, no atestado de óbito, tá câncer. Mas as pessoas que eu entrevistei falaram que foi AIDS, que inclusive a Globo ofereceu tratamento pra ele nos Estados Unidos. Só que o Zacarias era espírita. Ele era pai de santo. E falou, não, vou fazer um tratamento alternativo aqui com ervas medicinais e tal. Ele se isolou na casa dele. Ficou ao lado desse cara. E quase ninguém tinha acesso ao Zacarias. Ele recebia poucas visitas. Tanto é que as últimas semanas de vida dele, ele... Ele até deu uma entrevista falando, ah, vou voltar. Foi até um pouco antes da estreia da temporada dos Trapalhões na televisão. Falei, não, daqui a pouco eu vou gravar e tal. Acabou não gravando. Ele morreu. Caramba. Entre ficar mal e morrer foi muito rápido? Foi muito rápido. O filme é lançado em 90, é, no começo de 90. E em março ele morre. A Globo, ninguém falou sobre HIV, nada sobre AIDS. E aí o que acontece? E a gente entende isso, sim. Você conversou com o namorado dele? Esse cara tá morto. Ah, é? É, morreu. Morreu acho que há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Mas, o que acontece? Ele era um ídolo popular. Um ídolo infantil. Pode ser que tenha falado assim, ó, não vão contar isso pra não chocar, pra não... Entendeu? Tem muito disso. De contar uma outra versão. Como pode ter sido o câncer e o HIV ter acelerado. Entendi. O fato é que essas histórias e esse pessoal que você falou que xinga e tal, eles não viram no comentário, eles ainda não ouviram esses caras falarem e chamam de mentiroso. É um paradoxo, porque como que você é um mentiroso se o cara não viu ainda o que... Eles sabem o que eu tô falando e o que eu tô falando é o que tá no filme, né? E eles acham que isso diminui o legado dos trapalhões, diminui ou causa uma mácula na história dos trapalhões e não. Ao contrário. Entendeu? Eles são fruto de uma época que não se podia falar abertamente dessas coisas. Talvez se vivo estivesse o Zacarias, hoje ele talvez falaria. Ah, com certeza. Dane-se, entendeu? E esses caras que são ignorantes falam, ah, você tá ofendendo a imagem. A Selma Lopes, que é essa senhora que eu te falei, que tem 90 anos, eu perguntei pra ela. Que é a ex-mulher dele? Ah, é. Do Zacarias. Ela falou, enquanto eu tava com ele, dava conta do Ricardo. Depois que ele terminou comigo, o que ele fez da vida dele, quer dizer, ela deu a resposta ali. Você entendeu? O próprio Dedé, eu assisti o Fritada, brincaram com essa história do Zacarias, ele não falou nada. É. Entendeu? Assim. Não refutou. Então, assim, qual que é o problema? Entendeu? É engraçado que o Didi fazia esse tipo de viada com o Dedé, né? Mas é, então... Lembra? É. Isso é até uma forma de... Porque, assim, já tinha essa fama. Se você for ver, as pessoas levam muito ao pé da letra ou levavam, né? Se a gente falar que o Brasil é um país iletrado, confundiu o personagem com a pessoa, né? Então já tinha esse negócio. Ah, o Zacarias é gay porque ele tinha um trejeitos, ele era mais afeminado e tal. Só que o Renato brincava com o Dedé, mas era uma piada ao contrário, porque o Dedé... Era o machão. Meu, o que o Dedé... Assim, o Dedé, ele... Perdeu muito por conta disso. Entendeu? Ele era muito mulherengo. Eu perguntei aqui das namoradinhas. Ele falou que aproveitou... Né, Mandíva? Ele falou que tem uma época aí. Ele aproveitou. O Dedé aproveitou. E ele é um cara que, assim, ele saía e ia num bar e falava, vou pagar pra todo mundo, sabe? Ele era um cara que esbanjava. Ele contou essa história aqui do... Do barco. Da casa do... Ah, da casa, é verdade. Que ele... Né, assim... Coração bom, pagava as coisas. Eu não pensava no futuro, né, velho? É isso. Poxa vida. Porque acho que é igual, se a gente for fazer agora uma analogia com um jogador de futebol, né? Você sabe que tem um prazo. Ou tem uma curva. Toda carreira tem uma curva, né? E esses caras, eles não pensam nisso. Falaram assim, ó... Pode ser que seja daqui a 10 anos, como pode ser daqui a 2 anos. Então, os caras esbanjavam. Um Mussum esbanjava, da lancha, uma série de coisas. O Zacarias já era um cara mais ermitão. Ele gostava mais de planta, já gostava ficar mais na dele e tal. Era mais introspectivo. O Renato já era um cara que investia, mas ele fazia o dinheiro dele render. Tanto é que o Renato, até hoje, assim, a Globo não renovou com ele. Meu, o cara vive muito bem. O Dedé, ao contrário, ele tem que fazer show em Arapiraca, em Manaus. Daí, daqui a pouco, ele vai pra Paraíba. Ele tem que fazer toda a correria dele, entendeu? Ele podia estar hoje numa vida mais sossegada. Eu acho até que ele não queria, porque ele gosta muito de trabalhar. Você vê que ele tem uma... É, ele tem. Mas, talvez, não essa correria que ele tivesse hoje. Então, foi tudo essa questão de administrar o dinheiro. Entendi.